Então, minha gente, vamos falar nesse vídeo agora sobre grupos de engajamento. Uma assunto que eu amo falar, uma assunto que eu acho que é muito importante para todo mundo que está começando agora. Minha frase, meu lema para justificar é ninguém cresce sozinho. A gente precisa de pessoas que estão no mesmo propósito que a gente para poder ajudar essas pessoas e ser atribuído por essas pessoas. E é possível a gente encontrar um grupo de pessoas que vão contribuir com o avanço da nossa carreira. Por que os grupos de engajamento são tão importantes? Não sermos famosos, é muito difícil de um conteúdo nosso ser reconhecido. Às vezes a gente tem um conteúdo muito bacana, a gente se esforça, a gente se dedica, mas as pessoas não interagem. As pessoas não comentam, as pessoas não curtem, as pessoas não repostam, não salvam. E o Instagram não entrega a nossa publicação até mesmo a pessoas que poderiam se interessar. E por mais que você fique enche o saco daquelas pessoas que você conhece, eles não vão interagir. Porque o trabalho no Instagram é um trabalho muito recente. Muitas das pessoas que estão ao nosso redor vêem isso apenas como uma brincadeira. Porque acredito que enquanto ela está batalhando, se esforçando dentro de uma empresa, a gente está brincando de gravar vídeo. Ainda mais a gente sabe que o trabalho de um blogueiro não é um trabalho fútil. A gente tem que acreditar em nosso potencial, a gente tem que acreditar em nosso conteúdo e focar no que a gente quer passar na internet, a mensagem que a gente quer passar. Agora vamos aprender como trazer credibilidade para o nosso conteúdo. Precisa compreender que muitas pessoas só vão apoiar a gente quando vê que muitas outras já estão apoiando. Mas a partir do momento que um grupo de pessoas está curtindo o nosso conteúdo, interagindo, apoiando outras pessoas, até mesmo aquelas que nos conhecem, vão ficar curiosos em saber por que aquelas outras pessoas estão tão interessadas em nosso conteúdo, se eles acreditavam que a gente não tinha nenhum potencial. Então, através dessa curiosidade, vocês vão passar a ser muito mais acompanhadas. E quem são esse grupo de pessoas que vão dar credibilidade a mim, sabendo que eu nem sou famosa? Os amigos do grupo de engajamento. Muitas pessoas falam, ah, eu não gosto, não dá certo, mas você tem que encontrar um grupo correto. Eu tenho um grupo de engajamento, se vocês têm interesse em participar, é só entrar em contato comigo, eu acho que eu vou te pôr nesse grupo de engajamento. E a regra dos grupos é, todo mundo tem que seguir todo mundo, todo mundo tem que interagir com o conteúdo de todo mundo. Se antes de eu solicitar a minha interação, eu tenho que interagir com as pessoas que solicitaram antes de mim. Você pode encontrar grupos de engajamento no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Os do WhatsApp, eles normalmente são mais organizados, mais fiéis, porque o WhatsApp, ele cria um contato mais próximo, né, entre você e a pessoa. No Facebook, é muito bom pra ganhar seguidores. Você pode entrar no Facebook, jogar seu link, avisar que segue todos de volta, várias pessoas vão te seguir, você também tem que seguir de volta, mas fica acompanhando quem deixou de seguir, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vocês vêm. Quem teve menos interações com vocês, vocês podem estar vendo isso diariamente pra estar deixando de seguir aquela pessoa que é infiel, que fala que vai continuar te seguindo e você, e deixa a gente seguir. Você aí fica seguindo muita gente e quase ninguém te segue. Então eu vou te ensinar a observar isso pra você não ser enganado dessa forma. Mas a gente mergulha nos grupos de engajamento porque vai fazer as empresas nas quais você buscar parceria, ver o seu perfil de uma forma diferente. A aula de hoje foi essa, espero ter ajudado vocês. Beijos e até a próxima aula.